Tudo bem, nessa empresa deu, não vai sobrar ninguém O fogo me consome, pelo menos na minha morte Eu fui alguém O nosso sonho estava prestes a começar E aí Harry, mas eu destruí Não posso controlar esse D&D de nada Acho que ele faz parte de mim E meus olhos com cem de cor, espalhando com ságua O nosso corpo do ano recorre a concepção Se forralaram, mas eu não me importo Eu sempre volto Hoje com você não sabe o erro por acontecer